Música Ao longo dos últimos dias, as instabilidades tropicais avançaram bastante pelo interior do nordeste e conseguiram aumentar a umidade do solo, trazendo um cenário mais otimista para o setor da pecuária. Agora, a disponibilidade hídrica segue bastante elevada no oeste da Bahia e, de maneira geral, do centro até a faixa oeste nordestina, o solo segue com boas condições hídricas para o crescimento dos pastos na região. Para os próximos dias, tem previsão de chuva, mais uma vez, instabilidades fortes entre o Maranhão até o Piauí e também o norte do Ceará. As pancadas são bastante intensas. No Maranhão, principalmente, os acumulados podem alcançar até 100 milímetros em apenas cinco dias e tem risco para temporais. Essas instabilidades tropicais acabam avançando desde a região norte até o interior do nordeste. Já nas demais áreas da região, como aqui na parte central, chuvas fracas. Agora, na faixa leste, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade por conta de instabilidades no alto da atmosfera. Então, tem previsão de chuvas mais significativas para todo o litoral leste da região nordeste. Ao longo da segunda semana, até pelo menos o dia 2 de abril, as instabilidades perdem força na Bahia, chufas mais significativas na faixa norte da região e também na faixa leste. No decorrer do terceiro e último período, tem previsão de chuva na região nordeste. Até o dia 7 de abril, as chuvas fortes ainda atuam em toda a faixa oeste da região, enquanto que na faixa leste, chuva mais fraca e com baixo volume de água. Então, no decorrer das próximas semanas, as áreas de pastagens mais beneficiadas na região nordeste ficam localizadas no interior, entre o Maranhão, Piauí, Ceará e até a faixa oeste da Bahia, é onde as pancadas seguem de maneira mais frequentes e com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade.